Em parceria com o Governo do Estado, a Prefeitura Municipal de Grajaú inaugurou nesta sexta-feira, dia 6 de abril, o CREAS, Centro de Referência Especializado em Assistência Social no município. Estiveram presentes o Prefeito Mencial Arruda, o Governador do Estado em Exercício, Carlos Brandão, o Secretário de Desenvolvimento Social do Estado, Francisco Júnior, e autoridades do município. O espaço fica localizado no bairro Trisidela e oferecerá serviços especializados e continuados às famílias e indivíduos em situação de ameaça ou violação de direitos, como violência física, psicológica, sexual e tráfego de pessoas. Além de oferecer o cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto para os pacientes. Agora a população poderá dispor de um espaço confortável e seguro para ser atendida. O Governo Flávio Dino é realmente muito diferenciado nas ações sociais. O Governo Flávio trouxe o social para o começo da fila. Quem era esquecido hoje é a prioridade. A gente está aqui em Grajaú desde manhã, na escuta territorial, é a quarta edição do Governo Flávio Dino. A gente conseguiu ouvir todas as demandas da população, eleger as prioridades e implantar no município. O CREAS é mais uma vitória para a população de Grajaú. Aqui é o centro especializado. O Governo entrega um prédio totalmente equipado e imobiliado para atender melhor a população. A cidadania é muito importante. Hoje nós estamos aqui no município de Grajaú e viemos aqui inaugurar algumas obras, como é o caso do CREAS. É uma obra feita pelo Estado, equipada, computadores, a mobília toda. Mas sem a Prefeitura isso não era possível. Porque a partir de agora a Prefeitura como parceira entra com os funcionários. Na realidade é que é uma grande porta de entrada das políticas sociais do Estado. E o município é que termina tomando de conta dessa parte. Prefeitura Municipal de Grajaú. Deus proverá.